Uma das partes mais preciosas e interessantes do chamado de Moisés é porque quando Deus lhe deu esse grande desafio dele ser o libertador, que ia libertar o povo lá do Egito, aquele povo escravizado das mãos daquele opressor do faraó, a gente sempre tem aquele sentimento que Moisés era aquele superman, aquele vencedorzão, aquele cara imbatível, que já chegou fazendo as pragas, já chegou super confiante, cheio de fé porque ele era amigo de Deus. Então, aquelas coisas todas que a gente sempre prega ou que a gente sempre ouviu nesse ambiente cristão que sempre é meio ufanista. O homem de Deus é aquele que tem uma fé inabalável, nunca duvida, é seguro, é poderoso em palavras, que tem uma intimidade com Deus ligada no cem, mas não é essa a expressão e a ideia que o texto nos passa quando ele nos revela o momento do chamado de Moisés. É muito mais humano, é muito mais ligado a pessoas reais, como uma pessoa real reagiria. Seria até mais interessante se o texto bíblico fosse uma coisa falsificada, que poderia botar o Moisés super poderoso, podia botar-se o Moisés super confiante, o Moisés que não tinha dúvida nenhuma, mas é porque o texto bíblico está revelando uma verdade, a verdade que Moisés era uma pessoa como nós, cheio de insegurança no coração, às vezes com baixa estima. Afinal, não era só Moisés, não. Muitos homens de Deus tiveram dificuldade de aceitar grandes desafios que Deus colocava em suas mãos, sem tremer nas barras, sem não fazer uma reflexão profunda, sem não entrar numa crise, e sem conversar com Deus sobre o próprio chamado que ele estava propondo. Talvez, meu amigo, e aí nesse sentido eu estou falando isso tudo aqui, porque eu pensei hoje, eu estava aqui no meu coração, de pensar numa pessoa que talvez esteja com o coração cheio dessas ansiedades, dessas inseguranças, desses medos, dessa baixa estima, se achando que alguém que não tem mais valor nenhum, achando que de repente seu tempo já passou, que Deus não tem mais propósitos para a sua vida, que você não presta para nada, um certo pesar na alma, se sentindo descartável. Talvez seja com você que eu queira falar, e talvez eu vou aqui conversar com você sobre a conversa de Moisés com Deus, e de repente, será que nessa conversa com Deus eu não consigo também estar revelando o seu coração? Também não é um pouco dessas perguntas que você está fazendo, desses sentimentos que você está passando, e de repente, ao falar da vida dele, eu vou me encontrar com o seu sentimento, e eu a entender como Deus trabalhou na vida de Moisés, eu posso também estar trazendo as respostas de Deus para o seu coração. A gente precisa só começar entendendo que nessa época, Moisés tinha lá pelos seus 80 anos, já era uma pessoa mais idosa, ele estava apacentando as ovelhas, os rebanhos do seu sogro, ele nem tinha, sabe, seu próprio patrimônio muito grande, ele estava ali cuidando das coisas dos outros, num deserto isolado, num local assim que ninguém viu o que ele estava fazendo, não tinha glória, não tinha fama, cheio de limitações já, esquecido pelo Egito, esquecido pelo seu povo, carregando alguns traumas do passado, quer dizer, de todas as formas que você olhasse, era alguém em fim de carreira, era alguém não considerado, era alguém sem valor. No entanto, Deus mandou um anjo, aparecer ali na sarsa, para falar em nome dele, para convocar Moisés, para fazer ali um momento de chamado especial da vida dele, e nesse processo que Deus diz, olha, o povo de Israel está lá, o escravizado, está clamando a mim, está pedindo um libertador, sabe quem foi que eu pensei, Moisés? Em você, esse idoso, no meio dos rebanhos, nesse deserto esquecido, que ninguém nem sabe mais que existe, rapaz, eu acho que você, é o homem ideal, para lutar contra aquele faraózão lá, aquele dono de um império, com aqueles exércitos, você mesmo, Moisés, eu vou chamar você, para essa obra, e Moisés vai fazer uma série de questões, uma série de perguntas, para Deus, vamos, vamos através dessas perguntas, de repente, através dessas perguntas, eu falo também, com o seu coração, vamos aqui, a primeira, olha, Êxodo capítulo 3, no verso 11, diz assim, Deus, tu tens certeza, que sou eu, que você está chamando, olha só o que diz aqui, olha, quem sou eu, para apresentar-me ao faraózão, e retirar os israelitas, do Egito, Deus, quem sou eu, para fazer essas coisas, que você está pedindo, se você olhar friamente, Deus, claramente, eu não tenho essas capacidades, para realizar, tão grande missão, e eu vou lhe dizer, você se enganou, eu, preste atenção, Deus, talvez, você tivesse, vindo em outras épocas, porque no passado, eu me lembro, com 40 anos de idade, eu até tentei, em ser esse libertador, mas eu tinha tantos contatos, lá no meio do povo do Egito, eu estava lá, cheio de poder, cheio de vigor, cheio de obras, mas acabei, fui assassinando, os pessoal fora de hora, um negócio meio enrolado, acabei saindo fugido, olha, Deus, isso ficou para trás, na minha vida, não tenho mais, não tenho mais, essa energia, essa força, essa capacidade, essa influência, e talvez, eu já fracassei demais, e se eu tentar de novo, eu vou fracassar de novo, eu não quero viver essa dor de novo, porque chega uma idade da gente, que a gente coleciona muito fracassos, não que a gente não tenha nunca tentado fazer algo, mas a gente tentou fazer várias vezes, e fracassou, e de repente, chega assim, no momento da vida, que aparece de novo, aquele chamado, e diz, vamos fazer, aí você diz, rapaz, eu já fiz, eu já tentei, eu já fui, e estou aqui nessa situação, porque tentei, eu acho que eu tenho que me aquietar, eu acho que eu tenho que apagar, essas vozes que me chamam, esse anseio do coração, porque, eu não quero sofrer de novo, eu não quero cair de novo, não tem isso, quem sou eu para assumir isso, rapaz, eu já, eu já demonstrei, que eu não sou a pessoa certa, a outra questão, que Moisés fala, a segunda dúvida, e consideração dele, está em êxodo, no capítulo 3, no verso 13, Moisés lhes perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados, me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, o que eu vou dizer, para esse povo, Moisés seria enviado, para falar, em nome do Deus de Israel, o único Deus, o Deus criador de toda a terra, o Deus poderoso, mas, que autoridade espiritual, Moisés tinha, para falar em nome de Deus, quem foi que colocou ele, nessa posição, ele conhecia, alguma coisa de Deus, ele tinha feito, alguma escola bíblica, ele tinha participado, de uma igreja, ele foi pastor, ele era aquele crente, que estudou, do Gênesis ao Apocalipse, ele sabia responder, o Enem evangélico, sabia responder, todas as perguntas, que os crentes fazem, ele recebeu, a carteirinha da igreja, como é que é, ele tem autoridade, para falar, para receber o microfone, para receber o cajado, ele foi obreiro, em que igreja, quantos anos ele fez, para virar um obreiro, rapaz, de certa forma, Moisés, não era ninguém, para aquele povo, ao mesmo tempo, ele vai chegar, falando que Deus enviou, Deus fez, Deus aconteceu, mas, ele conhece esse Deus, o que que ele sabe, de Deus, como é que ele vai falar, em nome de uma pessoa, que ele nem conheceu, nem se relacionou, e aqui demonstra, parece que ele não tinha, muita intimidade, com esse Deus, também, essa é uma das inseguranças dele, olha, eu vou fazer um trabalho, um trabalho gigante desse, em nome de Deus, e eu mesmo, não sei quem está me enviando, veja, a terceira dúvida, e consideração de Moisés, está em Êxodo, capítulo 4, no verso 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu, talvez seja essa, uma das inseguranças, que todo pastor, todo líder, possui, é de na hora, que ele liberar a palavra, na hora, que ele apontar o caminho, na hora, que ele motivar as pessoas, na hora, que ele falar a palavra de Deus, será que as pessoas vão te ouvir, será que as pessoas vão se engajar, nessa visão profética, será que as pessoas vão transformar, seu coração, ou será que elas vão lhe abandonar, no caso de Moisés, isso era até mais profundo, porque no passado, naquela época, que ele tinha 40 anos, que ele foi precipitado, que ele acabou sendo expulso, sendo perseguido, por assassinato, ele tentou ajudar o povo, da forma dele, da maneira dele, e uma pessoa do povo, olhou para Moisés, e disse assim, rapaz, quem é tu, para tentar, dar ordem para a gente, quem é tu, para dizer que tu é o líder da gente, para querer salvar a gente, quem foi que te colocou, na liderança, talvez, essa palavra, esteja ecoando, na cabeça do Moisés, desde o passado, como certo trauma, para que que eu vou tentar, ajudar um povo, que quando eu chegar lá, e falar o que deve ser feito, ninguém vai me ouvir, e na verdade, vai dizer assim, quem é tu, quem foi que te colocou, na liderança, qual é a tua autoridade, para estar falando essas coisas, veja, vamos continuar aqui, a quarta dúvida, e consideração de Moisés, êxodo capítulo 4, no verso 10, disse porém Moisés ao senhor, ó senhor, nunca tive facilidade, para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem, Moisés começa, a enumerar, suas limitações, os seus problemas, os seus poréns, afinal de contas, não há ninguém, que não tenha, uma certa limitação, na vida, certos acontecimentos, certas dificuldades, para assumir, tão grandes, desafios, que Deus, coloca em nossas mãos, no entanto, às vezes, é possível, também, perceber, que algumas pessoas, elas são, rápidas, em listar, as suas dificuldades, quando a gente, apresenta, qualquer tipo, de desafio, isso eu já percebi, também, é difícil, muitas vezes, a pessoa, enumerar, sabe, razões, para aceitar, um chamado de Deus, mas, enumerar razões, para não aceitar, é bem facinho, às vezes, às vezes, eu vejo uma pessoa ali, cheia de, de complicações, de problemas, de dificuldades, mas aí, eu vejo que Deus, está ali, chamando o coração dela, botando alguns desafios, aí, eu chego para essa pessoa, e falo, fulano, tu não acha, que tu tem que assumir, de Deus, esse propósito, não, olha aqui, Deus, está direcionando, você para esse lugar, ele vai ter tanta coisa, para fazer na sua vida, vai ter coisa, tão maravilhosa, que ele vai produzir em você, durante esse processo, olha aí, fulano, é um chamado de Deus, para você, nessa hora, fulano, pega assim, uma lista, faz assim, ah, mas, a minha mãe, está doente, eu tenho que cuidar da minha mãe, ah, minha saúde, é porque eu tenho um problema, no espinhaço, eu tenho que tomar o remédio, é porque eu tenho falta de dinheiro, é porque eu não tenho tempo, aí, ela vira um advogado, para mostrar, que ela não pode, parece que todos nós, temos esse advogado interno, que puxa uma carta da vítima, quando Deus aparece, com grande propósito, e talvez, seja também, um pouquinho disso, existe o fato, que Moisés, tenha realmente, limitações, e diante de um grande desafio, todos nós temos, talvez, todo chamado de Deus, invoque, nos leve, a ter que romper, essas limitações, mas também, tem aquele negócio, quando é chamado, ah, mas olha só a minha vida, está vendo não, que eu não posso não, que eu sou sofrido, olha como eu sou vítima, me adule, me console, veja como eu não posso, veja como você fez mal a mim, aí começa, a colocar como justificativa, eu só, eu não tenho opção, de aceitar isso, eu não posso ser chamado, porque olha só, as minhas limitações, mas parece, e a gente vai ver, através dessa palavra de hoje, que Deus não vai levar em conta, todas essas questões, de limitações, talvez, como eu falei com vocês, um chamado, seja também, para a gente romper, com o nosso, circunstâncias, com as nossas limitações, com os ambientes, que a gente vive, e romper com a escravidão, do Egito, ou será que nós, estamos sendo chamados, para ser, como sempre fomos, e deixar o mundo, como ele sempre foi, não é para mudar alguma coisa, é para mudar alguma coisa lá, e é para mudar alguma coisa aqui, mas a gente vai conversar, um pouco mais, sobre isso, quinta dúvida, e consideração de Moisés, Êxodo capítulo 4, no verso 13, diz assim, respondeu-lhe, porém Moisés, ah senhor, peço-te que envies, outra pessoa, certamente Moisés, está sendo muito honesto, com a sua visão, sobre si mesmo, e dizendo, rapaz, sabe o que aconteceu, teve uma necessidade, lá no Egito, aquele povo, está clamando, por um libertador, Deus achou, que eu era a pessoa certa, mas Deus se enganou, ou então, existe outro Moisés, por aí, que é muito mais capacitado, que eu, e ele enrou, o interesse, porque não é possível, eu sou uma pessoa ordinária, vivendo, no lugar ordinário, cheia de limitação, numa idade avançada, não tenho nem condição, de ser um líder, minha voz aqui, Deus, errou o endereço, eu não sou, essa pessoa, Deus, envia outro, muitas vezes, essa ilustração, é muito comum, as pessoas sentadas, no banco da igreja, e elas estão ali, aí o pastor, chama para algum desafio, pensando bem, dentro de igreja agora, pastor chama para um desafio, meus irmãos, tem um desafio, aqui na igreja, tem alguém, que possa colaborar, alguém, que possa se envolver, aí está o irmão aqui, bem, bem de igreja, essa ilustração, rapaz, em outras épocas, até que eu podia ajudar, ah, hoje não dá mais certo não, Deus, eu não vou não, mas, envia outro, agora, pensando na vida, no geral, talvez, essa situação, aconteça, muito mais vezes, quantas vezes por dia, você, de repente, observa que há um, chamado de Deus, há um lugar de Deus, para você atuar, que talvez, se você se envolvesse, que se talvez você, desse aquele resto de energia, que lhe sobra, que talvez você, eu posso mais uma vez, me envolver, eu vou deixar para outra pessoa resolver, aí você vai deixando passar a vida, com essa desculpa, outra pessoa resolve, mas será que Deus se enganou? E aqui eu vou começar, talvez, refletir sobre como esse texto se organizou, para mostrar, como Deus não se enganou, ao chamar Moisés, e ao mesmo tempo, para falar, com você, que está se sentindo com, uma estima baixa, com insegurança, com um sentimento, que não tem mais valor, nessa vida, e que talvez tenha, muitas dessas perguntas, do Moisés, quem sabe a resposta, ou a conversa, que nós temos aqui, ou que eu for apresentar, sobre a vida do Moisés, não posso também, te servir de inspiração, e você também, não possa sair, dessa palavra, um pouco mais motivado, um pouco mais, confiante, um pouco mais, pensando, se não, talvez, seja comigo mesmo, que Deus esteja falando, talvez, eu possa parar, um pouco, de ficar dizendo, para Deus, chamar outra pessoa, e tentar, mais uma vez, quem sabe, Deus está vendo, coisas em mim, que eu mesmo, não consigo observar, e é por isso, que eu estou sentindo, esse chamado constante, para a gente, começar a conversar, sobre isso, vamos fazer, esse questionamento, será que Deus, errou o endereço, olha só, o que diz, êxodo capítulo 3, no verso 4, o senhor viu, que ele se aproximava, para observar, a sarça ardente, foi naquele momento, onde Deus apareceu, ali na sarça ardente, Moisés ficou ali, curioso, foi observar, e aconteceu isso, o senhor viu, que ele se aproximava, para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, veja, que aqui, é o primeiro indício, que Deus, não se enganou, o nome, nem o endereço, Deus sabia, exatamente, que tinha um cidadão, no meio do deserto, esquecido, e sabia, o nome dele, e sabia, por onde ele ia passar, e colocou lá, a sarça, para chamar a atenção dele, e quando ele se aproximou, ele já falou, o nome dele, amigo, Deus não se enganou, como também, eu posso dizer, que Deus, sabe exatamente, onde você está, às vezes, você está escondido, naquela casa, no fundo da vila, naquele apartamento, que ninguém sabe, que existe, naquele bairro, afastado, naquela igreja, que ninguém nem sabe, o nome, naquele banco, da igreja, dos esquecidos, naquele departamento, da empresa, que ninguém considera, mais para nada, aposentado, tirado do jogo, ninguém, ninguém te considera, mais, você se sente, abandonado, sozinho, sem valor, e até penso, nem Deus, sabe onde eu estou, nem Deus, tem mais nada, para mim, eu acho, que Deus, tem outras pessoas, para falar, outras pessoas, para guiar, e eu nem sei, porque, que ainda está, me deixando vivo, mas aí, no meio da sua vida, você está regando, uma ervazinha, que você está plantando ali, um alecrim, uma erva doce, uma cebolinha, que você está fazendo, na janela do seu apartamento, está aqui regando, uma flor, uma flor no seu jardim, aí você está assim, você escuta no coração, Robério, Juliana, Diógenes, Diogo, já pai, está me chamando aqui, no coração, tem alguma coisa, você vê algo na vida, ordinária, vida ordinária, indo para o supermercado, e Deus, te mostrando algo, te mostrando, todo dia, você passa na frente, daquele negócio, dentro do ônibus, Deus te mostrando, porque, embora todo mundo, possa esquecer de você, embora todo mundo, ache que você está fora do jogo, embora você esteja vivendo, no deserto, tem uma pessoa, que sabe exatamente, onde você está, e sabe exatamente, como colocar na tua frente, aquele negócio, que te chama a atenção, e que vai na hora certa, chamar teu nome, dizendo Moisés, você vai dizer, Senhor, tu está aqui, tu ainda lembra de mim, tu sabe que eu existo, tu sabe onde eu moro, você recebe uma carta de Deus, estou falando contigo, não estou não, tem, olha, o vídeo agora, já está com certo tempo, e quando o vídeo está com certo tempo, uma certeza que eu tenho, é que quem se desinteressou, pelo vídeo, já saiu, então, nessa altura do campeonato, eu estou falando com gente, que entendeu, o que eu estou dizendo, a palavra que eu tenho para você, amigo, bem forte, para o seu coração, Deus, sabe exatamente, onde você está, e ele tem colocado, algumas saças, perto de você, e quando você ouvia, assim, Rafael, quando você ouvia, Maria, quando você, recebeu um apertozinho, no coração, quando vê um negócio, na rua, próximo de ti, entenda, Deus está falando contigo, e está dizendo, seu nome, porque ele tem algo, para você, e talvez você ache, não, Deus fala meu nome, porque, ele é onisciente, então, ele sabe o nome de todo mundo, mas, não quer dizer que ele me tem, como alguém especial, e ele está chamando todo mundo, está me chamando, não, é porque eu não tenho valor, ele vai chamando, assim, alguém, aí, se alguém ouvir o nome, aí vai, mas, não foi eu, eu específico, eu, que ele chamou, pode ser meu irmão, aqui, está sentado na minha cadeira da igreja, que ele está chamando, é que nem o pastor, ele está chamando, assim, na igreja, aí, chama todo mundo, aí, quem aceitar, vai, ele não está me chamando, eu, eu não tenho esse valor todo para Deus, não, para Deus está me chamando, talvez você diga isso, aí, olha só o que diz aqui, Êxodo capítulo 33, no verso 17, o eterno respondeu a Moisés, está bem, será como você disse, eu também farei isso, mas, o que eu quero mostrar para você, é essa próxima frase aqui, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim, e eu conheço você pelo nome, a verdade, é que Deus não está chamando qualquer um, ele sabe seu nome, e está chamando por você, especificadamente, e ele diz que te conhece muito bem, sabe o seu valor, e isso é uma revelação para a gente, que embora, a gente desconfie de nós mesmos, e diga, quem sou eu, eu não tenho essas competências não, e você possa ter, uma firme certeza mental, de que você não presta para nada, o fato de você ter, essa mente que diz, que você não vale nada, não significa, primeiro, que você não vale a nada, você só acha que não vale, e segundo, que Deus não veja em você, muito mais, do que você mesmo venci, não é só porque você tem muito mais, eu acredito que você tem muito mais, do que você possa enxergar, mas porque Deus sabe, o que você pode ser, nas mãos dele, e qual o potencial que você tem, se você se deixar ser usado por ele, e qual o futuro, que vai ser maravilhoso, quando você permitir, que Deus faça uma obra, através da sua vida, e será que Moisés, realmente não tinha, algumas capacidades, Deus ia libertar, esse povo do Egito, mas ia fazer, esse povo andar, por esse deserto, quem é que tem, assim, sabe guiar rebanhos, por uma área desértica, e sobreviver por ela, né, sabendo os caminhos certos, para as pessoas andarem, afastando das feras perigosas, Moisés estava acostumado, com aquele ambiente, Deus está chamando uma pessoa, que é especialista na área, mas ao mesmo tempo, Moisés era hebreu, era alguém do povo, ao mesmo tempo, Moisés conhecia, as leis egípcias, conhecia os meandros, sabia como se comunicar, com esse pessoal, sabia como é que eles pensavam, e muito mais que isso, em Atos capítulo 7, você vê que Moisés é descrito, como alguém que aprendeu, dos conhecimentos dos egípcios, era alguém letrado, instruído, quantas pessoas você pode dizer, naquela época, que tinha instrução, Moisés era alguém de valor, precioso, porque ele tinha instrução, ele era inteligente, ele tinha conhecimento, e Deus não queria fazer, só uma obra de libertação, Deus queria libertar o povo, é verdade, queria um líder, é verdade, queria alguém que guiasse, esse povo pelo deserto, é verdade, mas Deus queria, construir a lei, construir o sacerdócio, construir, sabe, toda a identidade desse povo, ele precisava de alguém, que pudesse escrever, a palavra de Deus, os primeiros livros, da palavra de Deus, quem é que tem conhecimento, para fazer isso, Moisés, que estudou, nas universidades maiores, do Egito, então, Moisés falou muito, de suas limitações, mas acabou esquecendo, que ele foi um cara estudado, era um cara que conhecia a região, e era um cara que poderia ser muito mais nas mãos de Deus, Deus tinha propósitos muito maiores do que só libertar aquele povo, será que com base nisso que eu disse, você não poderia questionar um pouco sua firme certeza, de que você não tem valor nenhum? Talvez, se permitir, se enxergar, pela lente de Deus, que não só enxerga coisas em você, que você nem mesmo sabe, nem consegue considerar, nem está se autoenxergando, como também, enxerga tudo o que você pode ser, e você começa a dizer, olha, não sei, tudo o que eu posso fazer, mas eu sei, que Deus pode fazer através da minha vida, e pode me transformar em algo, muito poderoso nas mãos deles, e se for assim, se Deus está me enxergando como essa opção, talvez, eu possa também começar a enxergar, sobre essas lentes de Deus, com a coragem, de quem está no processo, de vir a ser, e não de quem já é, eu não sou, esse homem de Deus, que eu deveria ser, eu não sou essa mulher de Deus ainda, que eu deveria ser, mas eu estou no processo, e por estar no processo, pela fé, pela esperança, eu já manifesto hoje, aquilo que eu serei, porque eu já ajo hoje, como eu serei amanhã, e nesse agir, hoje eu já vou me tornando, que eu me tornarei amanhã, conversa de doido, não é Felipe, vai que não vai, vai que não vai, mas é verdade gente, você precisa acreditar mais em você, não porque, você seja tudo, isso que você acha que você é, mas porque você está se olhando, através da ótica, do que Deus pode fazer, na sua vida, talvez você diga assim, Deus, ele acertou na pessoa, mas, Deus errou no tempo, se ele tivesse vindo, alguns anos atrás, eu era uma pessoa mais forte, com mais contatos, com mais possibilidades, eu acho que, nessa época da vida, eu não tenho mais como, aceitar esses projetos, não, eu não sei, eu acho que isso é coisa, para a gente mais jovem, é para uma outra época, quando eu tinha menos compromissos, o tempo, o time, o time foi errado, e eu quero conversar com você, sobre isso, mas primeiro, eu quero ler um texto, em Gênesis 21, no verso 2, diz assim, Sara engravidou, e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época, fixada por Deus, em sua promessa, Abraão, é um grande exemplo, de que, ele tinha uma promessa, de Deus, e essa promessa, foi demorando, foi demorando, e aquilo, ia mastigando, a esperança dele, a alma dele, mas, ela não acontecia, porque, como você observa, nas revelações de Deus, havia um tempo certo, para a promessa, acontecer, uma época fixada, parece que isso é, uma revelação de Deus, existe, nos planos de Deus, e na economia divina, um tempo, apropriado, para cada, desdobramento, da história, para cada, selo da história, ser rompido, para cada acontecimento, para a roda da vida, começar a girar, e toda vez, que a gente tenta, girar essa roda, na força do nosso braço, como Abraão, tentou girar, lá com Agra, como Moisés, tentou fazer, a libertação, quando tinha 40 anos, toda vez, que a gente tenta, empurrar, essa roda de Deus, essa roda dos acontecimentos, a roda da história, pela força do nosso braço, a gente vive, uma precipitação, destrutiva, a gente acaba, se lascando, acaba, sabe, atrapalhando, a obra, que Deus estava fazendo, atrapalhando, a obra, que Deus está fazendo, no nosso próprio coração, mas, quando o tempo passa, e as coisas, se alinham, e vem o tempo, da oportunidade, o tempo, da visitação, de Deus, o dia, onde Deus vai agir, aí, nessa época, a gente, às vezes, não precisa, nem fazer força, parece, que a gente libera uma palavra, já vem o poder de Deus, já vem a unção de Deus, as portas se abrem, a coisa acontece, parece que, o fruto está maduro, para cair da árvore, Moisés, no auge da sua vida, tentou fazer a libertação, e fracassou, Moisés, velhinho, cheio das dores, das limitações, esquecido, mas, no tempo certo, só liberava a palavra, e as coisas, iam acontecendo, por isso, é importante, de vez em quando, você não ficar assim, questionando demais, se seu tempo, já passou, porque, quando Deus quiser, te usar, mesmo que você, esteja mais velho, mesmo que você, já esteja distante, daquilo que você, já foi do passado, quando Deus, quiser te usar, ele vai te usar, e quando for, a hora certa, vai ser, tão mais fácil, do que era, naquela época, onde você, tentou fazer as coisas, e nada aconteceu, no tempo de Deus, parece que a gente, está surfando uma onda, a onda vai empurrando, e, chegou o tempo, para Moisés, quando acontecer, na sua vida, não fique pensando, que a sua hora, já passou não, que a sua oportunidade, já passou não, quando Deus, te chamar, entenda, talvez, você viveu, tudo que você, viveu, para chegar, até esse ponto, talvez, se tivesse chegado, no passado, você não estava pronto, seu coração, não estava quebrantado, sua visão, não era correta, a maneira, como você, ia fazer, ia mais atrapalhar, a obra, do que hoje, mas hoje, você, está com o coração, certo, está com a visão, certa, está pronto, e, quando você, ouvir a voz do Senhor, não endureça, seu coração, vá, poderoso guerreiro, que Deus, vai estar, te abençoando, profundamente, olha, tem mais uma pergunta, tem mais uma consideração, diz assim, Deus acertou a pessoa, foi Moisés, que ele chamou, Deus acertou o tempo, era nesse tempo mesmo, que Deus queria fazer a obra, mas, errou a tarefa, ela é muito grande, para eu realizar, os desafios, são grandes demais, para uma pessoa pequena, e frágil, como eu, talvez, Deus, vamos começar devagar, põe um desafiozinho menor, libertar, aquelas duas pessoas, presas naquela casa ali, a gente vai lá, duas pessoas, eu consigo juntar, uns amigos meus aqui, eu vou lá de noite, eu derrubo aquela porta, eu liberto o pessoal, a gente sai correndo, duas pessoas, Deus, vamos começar menor, mas um povo todinho, sei quantos milhão de pessoas, lá debaixo do maior exército, dessa época, o faraó, Deus, é muito grande esse desafio, não é, de se admirar, que Moisés, está cheio de insegurança, e dúvidas, mas essa é uma fórmula divina, é algo que você vai perceber na Bíblia toda, Deus sempre envia para nós, gigantes, desafios, projetos e propostas, muito maiores, de quem nós somos, e das nossas capacidades, e do ambiente que nós nos encontramos naquele momento, e parece, que isso é feito dessa forma, para primeiro, quando a obra for realizada, realizada, fica nítido, que foi Deus que fez a obra, porque se fosse todo mundo olhar, para quem você era, para a força do seu braço, vai dizer, é o Moisés, o bichinho de 80 anos, sabe nem falar, que estava esquecido, lá no deserto de Horeb, que libertou esse povo, ninguém acredita não, se não perceber, que foi Deus que fez a obra, então, essa é uma fórmula divina, porque quando você conseguir a vitória, quando você realizar a obra, fica nítido, e patente, que foi uma obra de Deus, e não foi a força do seu braço, mas, de outra forma também, isso acontece, para que a gente possa, ter a oportunidade, de crescer, diante dos desafios, e de, exercer a nossa fé, por isso, que a Bíblia toda, invoca essa necessidade, da gente desenvolver a nossa fé, porque sem fé, meu amigo, você não vai fazer trabalho, nenhum de Deus, porque Deus sempre, vai botar um gigante, maior que a gente, e é preciso, que a gente diga, rapaz, é maior que eu, é verdade, eu não tenho força, para vencer, não tenho, mas eu vou ter que confiar, que Deus, vai me dar essa vitória, vai me dar os meios, vai me dar potencialidade, vai me dar capacidade, vai me dar poder, vai abrir as portas, e aí você vai manifestando a fé, é natural, que Moisés, não tivesse uma fé, tão desenvolvida, por quê? Porque a gente observou aqui, pelas perguntas, que ele nem conhecia, muito bem, quem era Deus, ele não tinha, essa intimidade com Deus, como é que você vai ter fé, se você não tem intimidade com Deus? E aqui, eu quero trabalhar, que essa questão, da insegurança de Moisés, era algo, que seria comum, a todos nós, e é importante, você entender, que seria comum, diante de um grande desafio, você não tem, nem tanto conhecimento de Deus, e todo mundo diz, rapaz, vai ter que fazer, uma grande obra, vai lá, e você pode, você vai, e você, rapaz, quem sou eu? Eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, é natural, você sentir isso, e, mas, sentir isso, gera uma certa culpa, por quê? Porque a gente vive, num ambiente cristão, evangélico, que qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de insegurança, muitas vezes, é visto como uma fraqueza na fé, como um indivíduo, que não tem espiritualidade, como um indivíduo, que é rejeitado por Deus, porque o varão de Deus, é aquele que tem uma fé inabalável, o varão de Deus, é aquele que sabe tudo, que tem uma segurança, que tem poder, que vai, e de repente, você tem uma pessoa assim, rapaz, mas quem sou eu? Está inseguro, está mais melindrado, aí isso aí, Deus não usa não, isso aí, duvidar, você vai receber um raio na cabeça de Deus, então, a gente não se sente nem, com a liberdade, de conversar com Deus, de argumentar com Deus, que a gente está se sentindo inseguro, com a autoestima lá baixinha, mas o que eu quero conversar com vocês, e eu quero que você entenda, é que Deus não recusou Moisés, porque Moisés tinha dúvidas, Deus não achou ruim, as perguntas de Moisés, Deus não ignorou, a insegurança de Moisés, pelo contrário, a cada pergunta que Moisés fazia, Deus se preocupava de responder a ele, da melhor forma que Deus entendia, que é dissipar a dúvida do seu coração, se preocupava em gerar fé, coragem, ânimo, e de resolver as limitações, que ele colocava, e é isso que de repente, eu quero trazer para você agora, que o fato de você ter dúvidas, insegurança, não significa, que você está sendo recusado por Deus, ou que você está pecando, ou que você não pode argumentar com Deus, não pode chegar na presença dele, conversar sobre essas coisas, e dizer, Deus, eu tenho dúvidas, Deus, eu preciso de respostas, Deus, se você não conversar com o meu coração, eu não tenho como assumir esse trabalho, porque, eu estou tão inseguro, que eu não consigo dar um passo na minha frente, então, o lugar, de estar na presença de Deus, é um lugar de depositar nossas inseguranças, de ter liberdade, de falar o que está no nosso coração, você não pode se limitar a isso, porque, se você não falar o que você está sentindo, Deus também não pode responder, e trazer as inseguranças que você precisa, você tem que se libertar do medo, de ser verdadeiro diante de Deus, veja, eu vou falar aqui com vocês agora, qual foi alguma das respostas, que Deus deu para Moisés, olha, primeiro questionamento, primeira consideração de Moisés, foi essa, olha, quem sou eu, eu claramente não tenho capacidade, para resolver isso, ou para ser essa pessoa, que vai realizar essa missão tão grande, sabe o que foi que Deus respondeu para Moisés, está aqui, olha, êxodo capítulo 3, no verso 12, Deus afirmou, eu estarei com você, essa é a prova de que sou eu, quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte, a questão Moisés, não é quem é você, é quem sou eu, não é se você tem força, é a minha força, não é se você tem poder, é o meu poder, não é você que é o libertador, é Deus que é o libertador, que está agindo por meio da sua vida, então Moisés, você realmente não é ninguém, você não é alguém muito forte, você não é muito poderoso, você for sozinho lá tentar enfrentar o faraó, o primeiro soldado acaba contigo, mas veja, sou eu que estou te chamando, e sou eu que vou com você, e a sua certeza, e a sua força está nessa afirmação, mas a gente percebe que Deus fala aqui, que tem alguns sinais que vão acontecer, não só esse de eles vão prestar culto nesse monte, mas parece que a todo momento, Deus dá o script do que vai acontecer para Moisés, Deus diz, você vai lá conversar com o faraó, ele vai te recusar, e depois você vai mandar as pragas, depois você vai voltar, depois vai acontecer isso, e você vai chegar nesse monte, é como se Deus dissesse, olha, tem várias etapas que vão acontecer nesse processo, que elas precisam acontecer, eu estou te dizendo antes Moisés, sabe por quê? Porque a partir do momento que elas aconteceram, você vai ficar até mais seguro, porque você vai ver, olha, aquilo que Deus falou, aconteceu, aí Deus falou, aconteceu, aí Deus falou, aconteceu, quer dizer que Deus já sabia tudo o que aconteceu, eu só preciso confiar nesse processo, e isso vai ser uma prova para mim, que Deus está comigo nessa obra, e de fato amigo, às vezes você não sabe todas as coisas, mas você começa aqui botando um pezinho na obra, botando outro pezinho, fazendo uma ação, fazendo algo que Deus colocou no seu coração, cuidando de algo que Deus colocou na sua vida, e você não sabia como tudo ia se resolver, mas as coisas vão surgindo, vão aparecendo, vão sendo sinais de que Deus está contigo, de que Deus está te protegendo, de que Deus vai na tua frente, que tenha confiança, vai poderoso guerreiro, Segunda questão que Moisés considerou aqui, ele diz, qual é o seu nome? Quem é você? Eu preciso entender qual é a autoridade espiritual que está me enviando, e eu quero responder isso através de Êxodo capítulo 3, no verso de 14 a 17, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e é isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito, prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, e dos jebuzeus, terra onde emana leite e mel. Inicialmente, Deus fala que é impossível definir Deus de uma forma assim, tão explícita, através de palavras, a essência de todo o universo, quer dizer, todo o universo está contido na própria essência de Deus, Deus é algo muito profundo, é algo que talvez um ser humano não consiga contemplar, então, talvez a melhor definição de Deus seja entender que ele é, ele é o eu sou, ele é a identidade máxima, ele é a presença que está desde o princípio de todas as coisas, ele é o mistério, ele é o Deus universal, o Deus único, o Criador, antes, como diz Isaías, antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Inicialmente, você precisa entender que Deus não se define, Deus é um mistério por si só. No entanto, Deus se revelou através de um povo, e ele disse, mas eu me deixei revelar, e aquilo que eu me deixei revelar está escrito na história desse povo. E eu me revelei como um Deus próximo, um Deus que tem amigos, que tem relacionamento, que se envolveu com uma família, e a família é a origem de vocês, e eu fiz promessas para essa família, e essas promessas ainda estão válidas nesse povo todo. E você vai dizer para esse pessoal que tem memória ainda, essas autoridades, esse pessoal aí, esses anciões, você vai chegar para eles, se lembra, que na origem do povo de vocês, havia um Deus, e ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é esse Deus que está falando com vocês. Se lembra que ele tinha uma promessa de levar vocês para a terra prometida? Pois eu estou vindo aqui invocando essa promessa de volta. E o que eu quero que a gente entenda nesse momento, que aceitar uma convocação de Deus, aceitar ser usado por Deus, é também uma caminhada de conhecer esse Deus. Talvez quando você fique na sua zona de conforto, ou se você ficar na sua, só ali mastigando, uma coisinha na boca, e pensando na vida, um biscoitinho, um cafezinho com leite, você tem um conhecimento de Deus limitado. Mas quando você aceita uma ação, e você está ali na obra, e tem que clamar a Deus, e tem que pedir libertação, e tem que fazer a obra, e tem que liberar o poder, e tem que ajudar alguém, aqui, tudo isso aqui, você tem que buscar Deus, ler a Bíblia, conversar com o irmão, pedir conselho, todo esse processo aqui, vai te fazendo conhecer o Deus do Felipe, o Deus da Cintia, o Deus do Alexandre, o Deus do Rodrigo, o Deus da Júlia, o Deus que agiu naquele dia, que age hoje, que age amanhã, que está fazendo promessas maravilhosas. Nesse processo, tanto você vai revelando o Deus, para o mundo, como você vai revelando o Deus, para o seu próprio coração. Vamos para a terceira dúvida, e consideração de Moisés, como saberão que foi Deus, que me enviou, e se não acreditarem em mim, e se não acreditarem na minha autoridade, em Êxodo capítulo 4, no verso 8, diz assim, Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo, e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Esse é um pequeno segmento de um texto maior, onde Deus está ensinando a Moisés uma série de sinais, que ele pode fazer através do cajado, para mostrar ao povo, através desses milagres, de que Deus estava agindo por meio da sua vida. A gente percebe na história bíblica, de que todos os períodos de revelação mais fortes, foram acompanhados de sinais e milagres. O período do Moisés, o Mar Vermelho, as Dez Pragas, o período dos profetas, você vê Elias, Eliseu, Isaías, o período de Jesus nos Evangelhos, e o período apostólico. Todos os sinais realizados nesse período, testemunhavam de que as palavras que esses servos de Deus falavam, tinham autoridade divina, e Jesus sendo o próprio Deus. Então, de certa forma, Deus está dizendo, eu vou realizar sinais e milagres, para que o povo não desconsidere você. E pode até ser que no primeiro milagre, no segundo, o povo ainda não esteja dentro com você, mas a partir do momento que as coisas forem acontecendo, esse povo vai acabar acreditando em você, e acreditando que Deus está agindo por meio da sua vida. De forma semelhante, amigo, talvez a gente não vá abrir um Mar Vermelho, talvez a gente não vá ressuscitar um Lázaro, talvez a gente não vá multiplicar o pão, ou fazer um milagre desses, que a gente fica assustado. Mas eu acredito, e isso é algo que eu sempre tenho falado com vocês, todo mundo que é chamado por Deus, que recebe um grande desafio, também tem recebido virtudes de Deus, capacidades, provisões, para fazer essa obra acontecer. E às vezes as pessoas vão duvidar de você no início, mas você vai lá e faz uma obra, manifesta uma virtude, faz algo acontecer, e as pessoas, rapaz, fulano fez, rapaz, que legal. Aí começam a acreditar. Aí pode ser que tenha gente que esteja duvidando ainda, mas você vai lá na força do Senhor, na fé, na esperança, no propósito, e faz algo que é teu, que Deus colocou na sua mão. Às vezes uma palavra que se lança, que a coisa acontece, e faz. E as pessoas no primeiro, no segundo, no terceiro milagre, quando você vê, está todo mundo te escutando. Por quê? Quando a coisa é de Deus, Deus também providencia a virtude, de autoridade que vai se manifestando por meio da sua mão, da sua vida, das suas obras. Combinado? Diz assim, quarta dúvida que Moisés tinha. Sou pesado de boca e língua, não tenho qualidades, e tenho muitas limitações. A resposta de Deus para isso está em Êxodo capítulo 4, no verso 11 e 12. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. O importante aqui é perceber que, embora Moisés, de fato, tivesse limitações, Deus não considerou essas limitações como justificativo. Mas também não há, na história de Moisés, algo constatando que ele foi curado de ser pesado de língua. parece que Deus disse, olha, você tem essa limitação, você foi criado dessa forma, mas eu estou te chamando, é com a sua limitação mesmo. Veja, e é com a boca pesada mesmo que eu vou te ensinar umas palavras tão poderosas que você vai ser considerado uma das pessoas da fé mais importantes da história do mundo. E vai ser com um cara pesar de língua, que isso vai acontecer. parece que Deus quer usar a pessoa que tem a maior limitação para que o peso de glória seja maior ainda através da vida dele. De maneira, amigo, que quanto mais limitação você tem, mais evidente é a glória que vai se manifestar na sua vida para testemunhar que Deus fez algo através de você e mais forte é o seu testemunho. E mais Deus vai derramar de poder de palavra para compensar as limitações para que você possa ser sal e luz nessa terra. O que você pode levar se você não quiser levar coisas muito grandes como eu estou falando só leva isso. Deus vai te usar apesar das suas limitações ou com as suas limitações ou vai usar as suas limitações de forma que elas abençoem muito mais pessoas. Ou não é verdade que pessoas que tinham limitações transformaram suas limitações em verdadeiros chamados e propósitos e através dessas limitações ganharam visões sobre a vida que lhe ajudaram a atingir os corações e vidas de muitas outras pessoas. Agora, quinta dúvida de Moisés diz assim Envia outro não só a pessoa que Deus precisa. Em Êxodo capítulo 4 no verso 14 e 16 Deus responde assim Então o Senhor irou com Moisés e lhe disse Você não tem o seu irmão Arão o Levita? Eu sei que ele fala bem Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer Eu estarei com você quando falarem e lhe direi o que fazer Assim como Deus fala ao profeta você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo Olha Chega uma hora que Deus entendeu que você tem uma limitação e que você está decidido a dizer Não posso porque não sei falar Não posso Aí Deus falou Carra, tá certo Tu não tem um irmão? Pois vamos botar Tu com esse irmão aí Aí tu fica ali falando com o Arão do jeito que você quer falar do seu jeitinho O Arão chega fala pro povo Aí eu ajeito esse seu problema Tá bom assim Moisés? Negociou com Deus Tá bom assim Moisés? Eu vou tanto do seu irmão contigo Você resolve? Acho que o Moisés falou Resolve Pois pronto Vai ser igual um profeta Tu fala pro teu irmão teu irmão fala com o povo E fica fazendo esse processo aí Combinado? Combinado Então deu certo Às vezes Eu vou colocar isso dessa forma A gente precisa entender que a gente vai fazer essa obra com a ajuda de outras pessoas E mesmo que a gente tenha limitações e Deus possa nos usar com essas limitações Parte da resolução das limitações é entender que outras pessoas vão nos ajudar nesse processo E por isso que a igreja fala muito sobre o corpo de Cristo Se todos fossem mão onde estaria o corpo? Se todos fossem olho onde estaria o corpo? Fez todos profetas? Fez todos pastores? Fez todos falarem línguas? Então a Bíblia fala que existe uma diversidade de dons de ações uns aos outros Então quando Deus está nos chamando Ele não está só chamando eu Ele está chamando também outras pessoas para entrar nesse projeto e nos ajudarem naquilo que nós somos mais limitados E quando um ajuda o outro a gente se torna mais forte mais capaz de realizar uma grande obra O que eu quero que você entenda muito firme e que eu estou conversando com vocês através dessas respostas é de que primeiro Deus não ignorou as dúvidas as inseguranças e os medos e os medos de Moisés Ele sentou com Moisés e disse assim vamos resolver aí o que está faltando para a gente fechar Moisés fale seus questionamentos eu vou resolver um a um o que você está pensando eu vou aqui arranjar o que está faltando e vou te dizer tudo o que você precisa para você parar de ter medo quando você estiver com dúvida na presença de Deus dúvida do que Ele está pedindo para você fazer não se sinta menor ou pequeno porque às vezes Deus pede umas coisas grandes senta e conversa com Deus e diz Deus me responde me mostra me fala eu estou com essa dúvida essa essa e mais essa e se admire que Deus vai acabar conversando com você a outra coisa que Deus está mostrando é que mesmo com todos esses questionamentos Moisés precisa entender que no fim das contas quem vai fazer a obra mesmo é o poder de Deus é a força de Deus é a presença de Deus é o projeto de Deus Ele é só um instrumento então Moisés de fato você tem limitações Moisés de fato você é uma pessoa pequena Moisés você é um instrumento que vai ser usado por Deus você realmente não consegue vencer aquele exército do faraó mas entenda que é o poder de Deus que vai fazer essa obra e se você entender isso você pode se aceitar como ser pequeno falho e frágil e ainda assim tem uma fé que move montanhas tem uma coragem que faz obras maravilhosas e as pessoas vão dizer por que você tem essa coragem sendo pequeno e frágil é eu tenho essa coragem sendo pequeno e frágil porque eu tenho certeza que não sou eu que estou fazendo é a obra de Deus e se você entender isso mesmo com insegurança mesmo com medo mesmo sendo mais tímido mesmo sendo cheio de limitações você faz a obra porque você tira esse peso das costas de que você tem que ser o vencedor você tem que ser o cara pronto o cara que mais sabe de bíblia o cara mais forte você não tem que ser isso porque nunca foi a sua força é a força de Deus eu acho que eu já falei foi muito hoje não foi? mas é que eu tinha que falar isso contigo se eu conseguir atingir uma pessoa uma pessoa que estava com essas dúvidas no coração e que chegou até o final eu estou feliz hoje bote aí seu nome no final diz assim eu cheguei até o final e era pra mim bote aí seu nome que se eu pelo menos ver uma pessoa no comentário que disse assim fui eu você falou pra mim e aí deu certo eu vou ficar feliz tá certo? combinado? eu vou ficando por aqui se o irmão quiser me abençoar faça através do pix pr.felipeceabra arroba gmail.com pr.felipeceabra arroba gmail.com tá escrito aqui se lembra que tem esse PR e ponto e toda vez que você mandar algum valor pra mim que eu tenho recebido valores de muitos dos irmãos você manda ali uma mensagem através do pix que dá pra mandar uma mensagenzinha e eu vejo o que estava passando no seu coração mas não se constranja não você está sentindo o coração de mandar um valorzinho mande porque tem sido importante pra fechar o mês aqui viu meu amigo pode mandar que está sendo um benço não estou ignorando não estou lendo estou vendo estou dizendo assim Deus obrigado por fulano ter mandado esse valorzinho tá certo? combinado que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo até mais